Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Espiritual, leitura com ação. Meu nome é Suyon e neste vídeo eu vou dar continuação ao livro que se chama Os Verdadeiros Pais. Então, a gente está na sessão 2 do livro, na página 28. E o título de hoje é O que são verdadeiros pais? As duas tábuas de pedra e os verdadeiros pais. Quando o povo de Israel era conduzido através do deserto, havia colunas de fogo e colunas de nuvens. De dia as colunas de nuvens os guiavam e de noite as colunas de fogo. O que significa isto? Representavam o homem e a mulher. Isto nos mostra, simbolicamente, que nos últimos dias viriam os pais e seriam recebidos pelo povo de Israel. Todos aqueles que não seguirem a guia das colunas de nuvens e fogo pereceram. O que significavam as duas tábuas de pedra que Deus, preocupado pelo fim do povo, dera a Moisés. Logo que chamou no alto do Malticinai e fez com que ele jejuasse quarenta dias, devido ao povo de Israel ter vagado por quarenta dias no deserto, sem encontrar a direção. Saibam que Adão e Eva simbolizavam os verdadeiros pais. Por que colocou as duas tábuas de pedra dentro do tabernáculo? As duas tábuas de pedra simbolizavam Adão e Eva, um ponto central que pode dar conclusão à vontade de Deus. Por isso foram guardadas dentro do tabernáculo. Qual é a nossa esperança? Sendo Deus nosso pai vertical e Adão e Eva nossos pais horizontais. Nossa esperança é poder receber seu amor como filhos e filhas, estando eles em unidade. Nossa frustração é não tê-lo conseguido. Todo ser humano possui um ardente desejo de receber, pelo menos uma vez, esse tipo de amor. Todas as religiões também. Houve nessa terra pais capazes de amar, uma vez que no aspecto horizontal tivessem se unido com o Deus vertical? Não, não houve. Por terem caído os primeiros antepassados da humanidade, converteram-se em pais falsos e desta forma não pudemos ter aquele tipo de pais. Os pais verdadeiros têm que aparecer num momento da história. Quem é esse pai que leva um substantivo que representa uma missão histórica? É esse ser chamado salvador, esse ser chamado messias. Para salvar o quê? Não é para salvar o corpo, sim para cumprir a esperança do amor ideal. O que tem que fazer para conseguir isto? De que maneira o Messias deve vir para dar a salvação? Sem dúvida alguma, ele tem que vir como verdadeiro pai. No cristianismo, acreditam em Jesus como Messias, o salvador. De que maneira deve fazer para vir como verdadeiros pais? Não pode vir só. Tem que vir como um homem na posição de verdadeiro pai. Até hoje, muitas religiões têm vindo atrás de um homem. Pode-se observar no confucionismo o ensino baseado na procura entre homens de um que viva corretamente. E no budismo, um ensino na procura de um homem que dê prioridade ao mundo espiritual, acima de tudo. O que é o cristianismo? É a religião que busca o homem que seja filha de Deus e construa uma família de amor. O cristianismo possui um conteúdo mais concreto. Por isso, Jesus disse que ele era o unigênito de Deus. Nasceu o unigênito, porém, se ele vive sozinho, surge uma grande complicação. Por isso, deve existir uma unigênita. Deve encontrá-la, atrair-se mutuamente e casar-se, centralizado em Deus. O unigênito e a unigênita convertem-se em marido e mulher e, ao dar à luz os filhos na terra, experimentam a alegria como pais horizontais. Assim, também Deus sente alegria por ser pai vertical. Somente assim a expansão de sua família pode começar. Não acham que tem que ser assim? O que será que Jesus mais necessitava, ainda que tivesse que se desfazer da nação de Israel e dos judeus? Justamente essa mulher. Um homem não pode viver sem uma mulher. Porque, por Jesus não ter conseguido essa vontade antes de morrer, ele disse Eu sou o esposo e vocês a noiva. Assim, o cristianismo, em sua longa espera de dois mil anos, tem esperado pelo esposo de Jesus, pela esposa de Jesus e os crentes cristãos têm se considerado sua esposa. Qual é esse critério? É o Messias que estabelece a posição de verdadeiros pais, as bodas do Cordeiro. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. A gente vai dar continuação no próximo vídeo. Se vocês estão gostando desse assunto, por favor, curtam o nosso vídeo. E para acompanhar a leitura do livro Os Verdadeiros Pais, vocês não percam o próximo vídeo, se inscrevam no canal e até mais!